Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei, senão eu vou selar vocês dentro disso daqui Vocês sabem o que que é isso, né? Vocês sabem que isso é o negócio do agoromo que selar qualquer pessoa, né? Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Senão você vai morar pra sempre dentro desse vaginho, hein? Então é isso, galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Valeu! Ai, eu ainda não sei o nome dela, eu preciso descobrir, ai meu Deus do céu Ai meu Deus, será que eu vou lhe perguntar? Será que eu vou lhe perguntar o nome? Ai, tá, eu vou, eu vou, eu vou perguntar, eu vou perguntar, eu vou perguntar O que foi isso? Ai meu Deus, ela me viu, ela me viu Meu Deus, o que que foi isso? Ai, ai, vovô! Tava testando essas arminhas que eu achei Para de fazer isso, vovô, tava quase que eu pedi o número dela, o nome dela, eu não sei O que, ah, você tava, ah, eu vi que você tava querendo ver, seu safado Como que é o nome dela, vovô, você não sabe? Não Vamos sair daqui agora, vai Mas e ela? Vamos sair daqui Vou acertar seus pontos de chakra, hein? Ai, ai, vovô, ai, 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 para Essas aqui são as agulhas dos ninja médicos, tá vendo? Ai, vovô, isso machuca É, eu sei, machuca mesmo, fazer o que? Por que você tá me espionando? Posso saber, senhor Shasko, Tihra? Por que? Sabe por que? Porque tem uma pessoa, chamada Saruto, que ficou pegando itens da série do Hokage Ah, eu? Você Claro que não, eu nunca faria uma coisa dessa Olha que eu vou acertar mais pontos de chakra Ai, ai, vovô, meus pontos de vitalidade Ai, para, 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 para Então Eu não fiz isso Para Ai, vovô, para Conta a verdade O Boruto falou para mim já, vai Ah, meu pai não sabe de nada Ele tá blefando Ele mostrou a foice de três Três lâminas Ah, ele Ai, eu esqueci ela em casa Ai, meu Deus Tá bom Eu peguei Não pode fazer isso Sem a minha permissão Ah, beleza Agora você tem permissão Eu não tenho Lógico, eu sou o conhecereiro do Hokage Ele sempre ia deixar para mim E eu sou o filho do Hokage Boruto, a gente tem uma missão muito importante hoje E você tem que tomar cuidado com suas decisões Por que, Michel, é muito importante? A gente vai para o esconderijo dos hutias Fazer o que lá? Hã? Fazer o que lá? A gente vai descobrir uma coisa Se tem ou não lá uma coisa que eu sinto Ai, meu Deus do céu Você já sabe o que que é? É uma pesquisa que eu fiz Ah, relaxa Quando a gente chegar lá Eu tento te mostrar Tá bom, vovô Olha uma coisa que eu peguei Se o meu pai vir Hã? Ai, você pegou a gumbai Agora eu sou o Madara Uchiha Você sabe que se o seu pai descobrir Ele vai ficar furioso E não com você E sim comigo Ai, tá Toma então Eu não queria isso mesmo Aqui Toma Eu não queria isso mesmo Relaxa Depois eu vou pegar para mim Tô Ok, obrigado Ai, vamos lá para baixo do Uchiha logo então Hã? Não posso fazer nada também Nossa senhora Saruto O que é? Você é muito teimoso Ah, vamos logo Tô indo Tô indo, vovô Calma Vem logo, Saruto Nossa, você tá morando mil anos para chegar Ai, tô chegando Por que você me trouxe aqui, vovô? Foi aqui que o meu tio Itachi meio que faleceu Eu não gosto desse lugar É, então Tá Mas é bom para a gente me lembrar das coisas Mas Tem uma coisa que eu descobri talvez Nos livros do Tihas Um conto Um conto? Uhum Falava assim O maior segredo fica nas tumbas Do nosso criador Então Vixe, não entendi nada Não entendeu nada Então quer dizer que alguma coisa pode haver aqui Então você quer Meio que pegar alguma coisa Que pertence ao Itachi Uhum Por isso que eu te chamei também A gente precisa de duas energias De dois do Tihas Você sabe que isso é um júteo proibido, né Mexicos mortos Para Você sabe, né Ai, será que por isso Que ele tava vindo pra gente? Então é por isso Que o seu irmão Apareceu toda vez Naquela armadura dele Da Katsuki Tá Primeiramente temos que Quebrar aquele símbolo lá Ai, tá Vamos lá, então Vamos lá Vai ter que quebrar o símbolo do Tihra mesmo Nossa Eu não queria quebrar isso Mas Tá, né Fazer o quê? É um selo É É um selo Tá Ok Isso mesmo Agora Segundo Agora vem pra cá Um vai ter que ficar num pilar aqui de baixo Tá E o outro de cima Você fica que é mais baixinho que eu Ah Beleza Tá, e agora? Tá Agora a gente tem que Concentrar o chakra lá no meio Tá vendo? Tá, no meio Tá, tudo bem Tô concentrado Isso É concentrado mesmo? Sim, sim O que que é isso? O que que é isso? Pera, pera É uma energia grande Meu Deus Pera Fica aqui Saruto Tá bom Meu Deus Eu não posso fazer nada Não entra lá dentro Por que não? Escamas Vovô Vovô Não Vovô Vovô Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Não é possível Vovô 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 Por favor Vamos descer lá agora Vai Tá, tudo bem Desfazer Desfazer Parece que só vai sair com o tempo Talvez Ah, mas Por que que você entrou lá dentro Vovô? O que que tinha lá? Alguma coisa Veio E é isso que eu queria Era verdade? Então O que que é isso? Isso aqui é o espelho de Yata E o que que isso faz? Bom Basicamente Ó Vamos fazer o seguinte Vamos testar Use algum jutsu bem poderoso em mim Vai Ah Beleza Não tá fazendo nada É Usa Vai Usa com força mesmo Vai Usa com força Por que que ele não faz nada? Raginga Ué Não Vai Tenta Tenta bater mais Não Agora Isso Isso não vai O que que é isso Vovô? Esse aqui é o espelho de Yata Ele protege de qualquer jutsu Ah Eu quero um também Agora Esse aqui Que que é isso? Esse aqui É a espada de Totsuka E O que que isso faz? É a espada seladora Do Itachi Deixa eu ver Vovô Olha Nossa que legal Que legal Tá vendo? Você ia ficar com a espada Com o escudo Hum Bom Já que eu tenho já A defesa perfeita Por causa daquela coisa Lá né Do Suzano Que tal Que tal a gente trocar Ah Mas a espada É tão legal Então Vamos fazer o seguinte A gente tem que Completar nossos Suzanos com isso Sim E também E também A gente vai poder usar Por si próprio Será? Talvez a gente consiga Replicar isso aí Por causa dos nossos olhos Replicar? Uhum Vovô Deixa aí Use o izanagi neles Vai vovô Me dá aqui Me dá aqui Isso Tá Agora Você Fazer o seguinte Eu vou usar o izanagi Tá Você conseguiu vovô Você conseguiu Vovô e seu olho agora Você vai ficar cego Relaxa Olha pra mim Ah Você tem que me ensinar A fazer certinho O izanagi e o izanami Não É muito perigoso pra você Você vai me ensinar sim Perigoso e pronto Você vai me ensinar A fazer o izanagi e o izanagi Não quero saber Vai me selar agora Com essa espada seladora? Vou Se você não me ensinar Eu vou Olha Eu te selo também Você vai Então me sela Então vai Sela O escuro serve pra isso também? Vai Tenta Ah Então quer dizer que a única Fraqueza dessa espada É esse escudo? É A gente não pode deixar O kawaki Ah Kawaki Não pode deixar ninguém Meter a mão nisso Entendeu? Entendi Ué Cadê você Meu rovô? Tô aqui Atrás de você Ah Meu Deus Por que você saiu Tão rápido Da minha frente? É que eu quero te mostrar Uma coisa Antes que tu venha Eu senti que você Ia me bater com essa espada De novo O que você quer me mostrar? Uma surpresa Que eu consegui Pra quando a gente conseguir Finalmente derrotar O Ikoga Olha Que isso? Tá vendo aqui? Vem Eu já estudei Sobre isso É do Hagoromo Isso É É um negócio Que selo qualquer coisa Vovô Sim Como você conseguiu isso? É Eu fui Atrás de algumas coisas Por aí Meu Deus do céu Vovô A gente pode selar o Ikoga Sim Então se ele vier até a gente A gente pode usar isso Pra selar ele Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo Vovô Agora a gente tem a espada O escudo E isso contra ele Vovô Sim E qualquer coisa Ele nunca vai conseguir Nunca vai conseguir Sair disso aí E bem que você me falou Vovô Que a gente não precisa Deixar a cara na turina Pra derrotar ele Bem que você falhou É isso aí É só a gente usar O conhecimento nosso É A gente nunca precisou disso E a gente é ninja Vamos lá Eu vou voltar pra vida então Eu vou voltar pra vida então